Depois de nascer na Serra do Aporé, o rio Paraguai desce até uma baixada no centro do continente sul-americano e se espalha através de braços, vazantes, corixos e corixões. Em alguns pontos, forma lagoas. À sua beira surgem florestas inusitadas e cria a maior planície alagada do planeta, o Pantanal. Soprava um vento quente e perfumado, enquanto navegávamos pelas águas barrentas do rio Paraguai. A paisagem se modificava aos poucos, deixando para trás as marcas das atividades humanas. De repente, o rio se bifurca. À esquerda, ele se torna Rio Bracinho. À direita, continua sendo o Paraguai, embora mais estreito e selvagem. Entre os dois, vemos uma ilha imensa. Neste pedaço de terra encharcado, no município de Cáceres, no sul do Mato Grosso, fica a estação ecológica de Taiamã. Criada em 1981, protege uma área de mais de 11.500 hectares. Por se tratar de uma estação ecológica, seu uso é exclusivo para fins de preservação e pesquisas científicas. Percorremos a unidade em dois períodos distintos. No primeiro, a estação chuvosa estava apenas começando. Saímos para explorar o lugar bem cedo, em meio à alcazarra dos pássaros. A ilha de Taiamã é coberta por campos inundáveis, além de lagoas rasas e capões de mata. Por isso, em qualquer época do ano, o melhor caminho continua sendo o rio. Neste trecho, o Paraguai é bastante sinuoso. Em suas margens, encontramos gramíneas, arbustos e plantas aquáticas, como o aguapé. Alguns barrancos são cobertos por matas ciliares. Uma única árvore pode servir de morada para dezenas de pássaros, como os chechels, que criam ninhais na beira do rio. Uma estratégia contra possíveis predadores. Bem próximo dali, um casal de cavalarias tomava banho. Esta pequena ave ganhou um nome popular inusitado, talvez inspirado pelo topete vermelho no alto da cabeça. Em meio às plantas aquáticas, as jassanãs procuravam alimento. Mais à frente, vimos tuiuius na mesma atividade. Na beira do rio, encontramos bandos de capivaras com até 20 indivíduos, liderados por machos que podem chegar aos 70 quilos de peso. Ao menor sinal de perigo, elas entram no rio. Um animal jovem ficou vocalizando em direção à margem. Só não sabíamos para quem ou o quê. De repente, surgiu uma enorme onça-pintada que parecia ter acabado de atravessar o rio. Incomodada com a nossa presença, ela desapareceu na vegetação. Continuamos a descer o Paraguai. E após uma curva, vimos um animal impressionante. Um macho enorme, talvez com mais de 100 quilos, descansava no alto do barranco. Sem aparentar qualquer medo da gente, chegou a dormir. Ao despertar, momentaneamente, ficou interessado num jacaré que passava. Diferente de outros lugares, a dieta das onças de Itaiamã é composta basicamente de peixes e jacarés. Esses animais poderosos aprendem a pescar desde cedo. Mas essa alimentação carrega uma ameaça que vem de fora. Estudos revelam a presença de metais pesados, nocivos à saúde, tanto nos peixes como no pelo das onças. Substâncias que são resultado do uso de agroquímicos e de garimpos nas cabeceiras dos rios do Cerrado. Como o Pantanal pode sustentar uma fauna tão numerosa e diversa? É que nele acontece um fenômeno chamado pulso de inundação. Todos os anos, uma enorme área desse bioma fica submersa por um período e seca em outro. Quando o rio transborda e invade a planície, leva com ele uma grande quantidade de nutrientes. A vazante, a água retorna ao curso do rio e esses nutrientes ficam disponíveis para plantas e animais. Sem o pulso de inundação, o Pantanal seria um lugar completamente diferente e muito menos exuberante. Mas esse fenômeno, bem como toda a biodiversidade da região, está na iminência de outra ameaça. Se implementada, a hidrovia Paraguai-Paraná vai atingir em cheio a estação ecológica. A passagem ininterrupta de comboios de chatas e as várias obras de engenharia que seriam necessárias para viabilizá-la vão gerar impactos negativos pouco estudados na região mais bem conservada do Pantanal. O período de chuva no Cerrado inicia na primavera e o Pantanal começa a encher lentamente. Em julho, quando viemos pela segunda vez, o rio ainda estava cheio, apesar da estiagem. Um morro residual na beira do Paraguai apresentava uma vegetação bem seca. Nessa época, as florestas decíduas perdem boa parte das folhas. Logo cedo, encontramos animais se esquentando ao sol. Como a biguatinga, que abre as asas para secar após capturar peixes no rio. Mais adiante, uma árvore se destacava na margem. Nesta época, o abobreiro fica carregado de flores laranjas. Esta espécie dominante forma verdadeiras florestas e cria um ambiente chamado de abobral. Suas flores são nutritivas e atraem muitos animais. Entre eles, aves, como a cavalaria, o rabo branco de barriga fulva, a iraúna de bico branco e o sabiá gungá. O bico de brasa não se alimenta das flores, mas dos insetos que elas atraem. Os pássaros dividem o espaço nas árvores com os bugios pretos. Vegetarianos, esses primatas aproveitam o momento de fartura. O macho possui uma pelagem preta e brilhante. Já a fêmea apresenta uma coloração castanho-clara. Eles vão passar o dia comendo o máximo que conseguirem. Mas sempre deixam alguma coisa cair. Na água, as flores vão atrair outros animais. Um habitante misterioso coleta uma por uma na superfície do rio. Uma espécie de peixe também aproveita o período de bonança. Além de se alimentar das flores, o pacu come os frutos do abobreiro também. E assim, age como dispersor dessa árvore pelo Pantanal. As águas barrentas do Paraguai escondem muitos mistérios e riquezas. Além do pacu, existem aqui mais de 130 espécies de peixes, como o pintado, o cachara e o dourado. Fora da unidade, essas espécies são alvo da pesca predatória, colocando em risco a biodiversidade e a economia pantaneira. Seguimos pelo rio e encontramos um gavião belo vasculhando a margem à procura de presas. Desconfiado, um bem-te-vi logo foi embora e o gavião continuou a sua busca por alimento, que pode incluir até filhotes de jacaré. No mesmo local, um suiriri estava atento aos insetos que proliferam na beira do rio. Neste caminho, observamos várias taxãs. Uma ficou forrageando despreocupadamente. Mais tarde, um casal dessa ave se mostrou incomodado com a nossa presença. Em Tayamã, o sol de inverno logo desce no horizonte, encerrando o trabalho do dia. Na manhã seguinte, navegamos até um lugar conhecido como Campo e entramos por um canal a partir do rio Paraguai. Passamos por um pequeno grupo de caturritas e avistamos um jacaré gigantesco. Mais para frente, encontramos um grande número desses animais. Os jacarés são fundamentais para a dinâmica dos ecossistemas pantaneiros, controlando as populações de várias espécies. Na beira deste canal, vimos também biguás e tuiuius. Num banco de areia, observamos várias espécies de aves, a maioria delas aquáticas. a menor é o 30 réis pequeno, a outra, um pouco maior, é o 30 réis grande. As duas espécies são encontradas juntas com frequência e fazem seus ninhos próximos uma da outra. um pássaro de bico bem alaranjado. também integrava o grupo. O taiamã, ou talha-mar, é um eficiente pescador que costuma agir principalmente após o sol se pôr. para passar de uma baía para passar de uma baía a outra, é preciso navegar pelos corixos, pequenos cursos d'água que ligam canais maiores e lagoas. O campo é um verdadeiro labirinto de corixos e lagoas com mais de 28 mil hectares. É uma região com muitas áreas rasas e de difícil acesso, fundamental para a reprodução dos peixes daqui. O fluxo da água define a sua coloração. Rios e canais possuem águas mais barrentas do que as lagoas e baías. No caminho, observamos um discreto Arapapá descansando em meio às folhagens da mata ciliar. Ele aguarda a chegada da noite para sair em busca de alimentos como peixes, crustáceos e insetos. Embaixo da árvore, um casaca de couro amarelo corria através da serapilheira. Adiante, um gavião carijó estava posicionado no alto de uma árvore, procurando presas como roedores, serpentes e até morcegos. Do outro lado do rio, um baguari também parecia estar de guarda. Em outra árvore, um grupo enorme de biguás secava o sol após a pescaria. Embaixo, uma surpresa. passamos ali justamente na hora da onça beber água. Completamente adaptada aos ciclos naturais da região, ela não abandona o Pantanal na época das cheias. Um quilômetro depois, avistamos outras duas onças nadando. Elas desapareceram sem que conseguíssemos registrá-las. Mais sorte tiveram outros cinegrafistas. Quando a fêmea está no cio, os machos a procuram para acasalar. No início do processo, a fêmea segue em frente e o macho vai ao seu encalço. Assim, atravessam rios, lagoas e o território de outros animais, podendo até surgir brigas entre diferentes machos. Quando a fêmea se sente à vontade, a união se consolida. Eles podem ficar juntos durante vários dias ou até ela ficar preenhe. Para existir uma população de onças saudável, é preciso um número considerável de fêmeas e machos. Uma quantidade pequena de animais pode provocar o cruzamento de indivíduos aparentados, aumentando o risco de problemas genéticos. No Pantanal, cada onça precisa de uma área de no mínimo 35 quilômetros quadrados para viver. Ainda que algumas compartilhem partes do mesmo território, é preciso uma área significativamente grande para permitir que uma população saudável e viável se desenvolva. Apesar de Tayamã ser um local bem conservado, a sua dimensão não garante a conservação dessas onças. Hoje, a unidade está conectada a três outras áreas com algum grau de proteção. A ilha de Sararé, que já pertence ao governo federal, a reserva particular Jubran e o campo. Todas elas juntas somam cerca de 100 mil hectares, o que com certeza ajuda na conservação desse animal tão importante para os ecossistemas pantaneiros. Mas o ideal seria não só ampliar a estação, anexando a ilha de Sararé e o campo, como criar um grande corredor ecológico protegido, conectando Tayamã ao Parque Nacional do Pantanal. Chegando ao final da tarde, seguimos pelo Rio Paraguai. Nas margens do rio identificamos mais espécies de aves, como a ariramba de cauda ruiva, o martim pescador grande e um japacanim. Em todos os barrancos que paramos, haviam pegadas de onça pintada. Na mesma margem, observamos o gavião caramugeiro, um especialista na captura de moluscos e insetos aquáticos. perto do leito do rio, um socoboi se equilibrava, preparando-se para o fim do dia. na manhã seguinte, descemos mais uma vez o Paraguai e seguimos para uma região mais distante. mesmo atormentado por outro pássaro, um gavião preto procurava algo em meio à vegetação ciliar. Chegamos às imediações da ilha de Sararé e entramos numa lagoa de águas quase paradas. um lugar muito bonito. Nos vastos campos alagados, observamos diversas trilhas criadas pelos bichos. No período mais seco, costuma ser fácil encontrar o cervo do Pantanal por aqui. As patas desse animal possuem membranas entre os dedos, facilitando a locomoção em terrenos alagados. O maior cervídeo da América do Sul é um animal ameaçado de extinção. E a população de cervos em Tayamã é a única dentro de uma área protegida no Brasil em condições viáveis para perpetuar a espécie. Voltando de Sararé, entramos pelo rio Bracinho. Nesse trecho, encontramos um dos maiores abobrais da região. Uma floresta impressionante. depois subimos um rio de águas escuras e ficamos deslumbrados com o encontro do Paraguai com o rio Formoso. Mais para frente, vimos um carão empoleirado. Esta ave se alimenta de moluscos, rãs e insetos que captura na beira do rio. Voltando ao final do dia, nos deparamos com uma onça pintada fêmea. No início, ela parecia um pouco receosa e ficou escondida no meio da vegetação. Mas logo se acostumou com a gente e caminhou pela margem do rio. perto de escurecer, o céu ficou repleto de animais. Provenientes de pontos distintos, centenas de gaviões caramugeiros se reuniam no ar e rumavam numa direção. em algum lugar no meio dessa vastidão, eles dormirão todos juntos. Os morcegos também haviam acabado de acordar e voavam por cima do rio atrás de insetos. E o ar se encheu com o cheiro desses bichos. Ao final da expedição, vivenciamos um espetáculo único, inesquecível, num dos lugares mais fascinantes do Brasil. um espetáculo. Um espetáculo Amém. Amém.